Pra quem vê o mundo em preto e branco, apesar de que a PM vê o mundo em preto e branco Mas não é disso que eu tô falando, se conhecesse a igreja não estaria roubando Mas tia, tem gente que conheceu a igreja e por isso tá roubando Ó, cianos e oceanos passam e nesse mar de gente tão sendo leviata Cês tão sujando tanto o nome de Deus, pra mim ficou mais aceitável, deram o satã E aí pessoal, beleza? Rima, sou Logad aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos Deixa nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rima, sou Logad aí, rapaziada Eu gostaria da sua carne, mas não, meu gosto é diferente Eu sou próprio de carne, que exala arte e a sua não Só pelo cheiro eu percebi como acontece Só pelo cheiro eu percebi que seu MC tem ganhado a reto, faça sua prece Calma, meu irmão, eu faço pique de fato Mano, eu sou chato, então calma, já Toda vez que eu tô rimando, mano, eu tô assinando um contrato Com os deuses, com os meus Por isso que eu vou te matar várias vezes Você se perdeu E depois dessa batalha, você vai virar um dos meus freguês Então é melhor você voltar Por isso que agora eu vou ter que te explicar Que é muita rica e muita disciplina É uma resposta que eu quero ver você mandar Por isso que eu fiz minha poesia Eu te matei fazendo a correria Você virou meu freguês E a punch, você falou, traz aquela que você traz todo dia Eu sei que o seu ego é o que te consome Falou que poderia se alimentar da minha carne Esse papo é pra quem gosta, é de passar fome Vou te falar como é que fica Porque tá ligado Que a rima aqui se identifica Vou te cromar que o moleque é zica Que cê acha que cê rir mudou pra favela Chega e triplica Porque com certeza Eu rindo com o terror Você é bom Como espectador E ia se alimentar Se cê fosse caçador Tô na mesa Eu não sou presa Sou pedador Tá entendendo Vou te falar como é que é Sem rodar de nuca Você vai voltar de ré Porque hoje cê bateu na parede Você deixou o quintal aberto O solê é um demais pra ele Que você não vai se alimentar da carne dufrada Até porque já dá pra saber Que no dia de caça Você nasceu pra ser caçado E eu vou falar como é que é Porque eu vou fazer improvisado E o prato segue verdadeiro Pra chegar no pescoço No peito No osso Passa do caminho primeiro Vou falar como é Essa você vai voltar de ré Que o bagulho é muito louco Veio mandando pipoca E é melhor você não testar minha fé Porque eu vou falar como que funciona Se eu tivesse no mar Eu teria a quelva Então não vem falar Que vai se alimentar do rosto Porque você tá no meio Da tua, da minha selva Vou falar como é que fica Você tá ligado Que agora é para você E se você tá no meio Da minha selva A sua melhor tentativa É se esconder Encontra um arbusto Carro na caverna Acho algum lugar pra você correr Porque se inscreva no canal Ativa o sininho Rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos Tamo junto Obrigado geral Pelo apoio pelo cara Rapaziada Eu tô correndo na selva Pois é nela que eu me curo Fala que matado Foi um papo maduro Como você vai me encontrar Nessa selva Olha minha pele Me acabo forte ao escuro Então é melhor você pensar E repensar Favela, favela Mas escutou Quem tá é favela Mas aqui quem tá é favela Você tá errando a rima A parte do canto que já passou Aê É diferente do que eu sou aqui É outro inteligente É outro MC É o canino E saindo foi vantagem Fala de canino Para o sucessor dos a vontade Qual que é a parada? Pega a minha rima Rima de tebrada Eu acabei com a sua autoestima Por isso que é tão Você perde pro jovem negro Paga que ditado Eu obter meu pedro Conheço tudo que você fala Que faz Essa que é a parada Traga sua mensagem Então prega guerra Melódia e paz Porque o que você fala Parça é personagem Você falou que quem respira Tá em último lugar Vou provar pra geral Que você é comum Porque quem se afoba Quando chega na linha de chegada Chegou nem lugar nenhum Vou falar como que é Se você quer rimar E não dá pé Eu espero que você pense Vem cá já tá correndo Respirar Alebra e se cansa Tá que a luga vence Só que o cante tá sempre Retirando os corrigos Do meu mano que rima Eu já vou mandando Você tá ligado Que eu continuo na improvisação Eu tô sempre respirando O cante tem um trem pulmão Aê Presta atenção Que eu chego elaborando Meu mano já leio um salmo Eu tenho trem pulão Eu tô sempre em pau Demorou Você tem trem pulmão Eu tenho três coração E tenho dois olhos Porque eu te vi Se você tivesse três pulmão E um cerebelo Conseguiria amassar um MC É isso que eu não consigo Pra ligar do meu parceiro Quando você rima Você mente Fica dentro da base não Você tem dois pulmão É aceleração E não tem nenhuma mente Claro que eu tenho Não mente Pode ter certeza Que o meu mano Que se regressa Se entre os coração É um bom café Mas nem tomando café Você se expressa E aí Você tá ligado meu mano Eu não vou deixar Agora nesse solo meu mano Eu vou te enterrar Você pode ter na sua casa Calminha Eu tomar uma xícara de chá E aí Tá ligado meu rima Instrumental E não vai ter como Que eu vou te batendo E você sabendo que o cara Tá maçando seu carnal Até porque rima no voce Rima mal Com certeza você tem casa No instrumental Tá pequena morte com uma coisa Hoje o ex-presso Pra meia-noite É pro meu funeral É pro meu funeral É pro meu funeral É pro meu funeral Você tá ligado Que eu faço Esse rap bem bolado E perto da meia-noite Eu tô amizando Então no meu enterro Onde vai ter um chão lotado Não vai ter um chão lotado Lotadão Que vai ter um canto deitado Amassado E o prado em cima Do meu funeral Deixa o chão Deixar o chão Deixar o chão Deixar o chão Deixar o chão Não vai ter um 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 chão Irmão Pela boca, gordão Porque essa guia Você mandou no edge É de taterno Se você subir Mas o meu cachão Aí sim eu vou rapidinho Pro inferno Vai ter amassado Do improvisado Fala nada colado É isso que eu penso Vai ter um real Do sair pro mundo Não é mais prado Garoto Enzo Esse MC é coroa incontante Por isso que você tá de toca Pra mim batalha de MC É rima e sangue Por isso eu sou bom e vou ser louca Tá entendendo assim que vai ficar Sem maldade cê vai retroceder Porque eu tô pronto pra te amassar Vamos ver se cê vai me desenvolver Eu até perdi aqui no infopar Mas tá ligado que eu vou devolver É que você falou que zero é par Desculpa, eu achei que zero era você É que você falou que zero é você Eu tô no jogo Nessa rima que eu me seco Sem maldade eu toco fogo Pra mim você é só um especo E eu não me pego Sabe por que eu tô no jogo Que eu sou criado no pego Então toma cuidado que hoje eu me faça Acabouco Hoje o caminho tá estreito E aí Deixa com baixo Vamos E aí Geral Então geral, geral, geral Então geral, levanta� Geral, levanta a mão Os banos Negrito que paidisse da Aladeus Então geral, levanta a mão Geral, levanta a mão Os banos Negrito que paidisse da Aladeus Você me chamar de louca, pra mim não é hipocrisia Eu sou preta e pavelada, eu sou louca todo dia Ae, na conclusão, me chamam de louca quando eu pulo o estação Ae, tem mais uma fita que você não entendeu Sabe que hoje você é prazo, você perdeu Você entendeu, você perdeu no hipoca, eu nem vimei isso Foi só pra começar Ae, você também começa aqui, tá intimidando E você vai apanhar porque tá subestimando Tá vendo essa presença, tá vendo essa zima Ninguém beca essa mina Ninguém beca, tá segurando, tá um pouco E você vai emocionado, tá ligado, mano, já é improvisado Vai perder seu arrombado Agora na sarrinha Porque aqui, chegou aqui, nas estrelinhas Você viu essa plateia? Não precisa de folhinha Porque eu conquistei a sua mãe desse palco Eu vindo, acertei, essa plateia é minha Ae, eu vou te ficar uma fita e você é ingrato Tá feliz, apanhando pra mexer Sai do ar, eu me mato Tá ligado, mano, o que é essa improvisação Eu vou te bater porque se é brancão, o fornão Isso é cusão, ué Ae, eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te cuidar Você é cabelo, a mãe é boa, tem problema E voar pra atacar Não é porque você pega Aqui nessa batida, deu pra entender Se pegou meu olhar Essa menina vai acabar com a sua vida Tô todo o empurrado Segura o melhor 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 Ô amiga, o que que eu vou falar pra você? Pra começar, é o seguinte Ó, vai se fuder Sem maldade, eu vou fazer a rima e faça acontecer Dois rounds seguidos de pura rima clichê Gordinho, sei aquilo, eu sou isso, eu sou o quê? Aí, guarda-patuco, eu não tô querendo saber É batalha de sangue, o que que aconteceu? Cês vindo seu que corre, eu tô fazendo jorrar o seu Tá entendendo? E você tava anonimado Eu também comecei, não comecei no campeonato Cê acha até de hoje que eu tô sendo raivado? O erro da favela é querer matar o favelado Eu vou acabar com o chão Cê tá entendendo? Eu me paro de você Aí, eu nunca subente nem ninguém Seu eu vou achar que eu não tenho pra trocar também O erro da favela é querer matar o favela Deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho, rapaziada E você tá na frustração Também fiz o meu corre e nem divagou em vagão Hoje eu tô distalizado, cinturão a cinturão Eu falei que você é MC se eu tô frustrada e eu nem estaria aqui Aê, cê não consegue entender Eu tô no mesmo porte que você Aí, tu fica brava, o jogo é assim Joguei na sua cara só pra tu ver como é ruim Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber todos os vídeos E todas as notificações rapaziada Deixe nos comentários o que você achou do react O que você achou do vídeo rapaziada Deixe nos comentários top 5 O top 10 MCs que você mais gosta que do Carol RimaSoloHD rapaziada Tamo junto, é nóis, falou RimaSoloHD aqui